Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. É com grande alegria que hoje voltamos ao Brasil, onde já temos tido conversas muito interessantes com pessoas muito criativas, empreendedoras, que têm levado a música mais além e nesta sua demanda ultrapassaram o Oceano Atlântico e vieram ter connosco a Lisboa. Ou então fomos nós que fomos ter com eles lá. Neste caso estamos no interior do Estado de São Paulo, eu vou pedir à minha convidada para dizer o nome da cidade porque tenho medo de me enganar e não quero ofender ninguém. Em primeiro lugar quero dizer-vos que temos connosco a Amanda Rocha, a Amanda é guitarrista e vocalista da banda La Burca, uma banda punk brasileira, que eu tenho um enorme gosto de receber hoje cá em casa. Amanda, seja muito bem-vinda e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, Sandra. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada a todo mundo da equipe, da Luke Mag também, ao Coletivo Lança. É um prazer. Eu falo aqui da cidade de Araraquara. Pronto. Araraquara é o interior do Estado de São Paulo e significa morada do sol. É a casa do sol. Que bonito! É, é. É muito legal. É um nome indígena, né? Tudo bem. Como é que numa cidade no interior de São Paulo, com um nome tão bonito, surgiu a ideia de criar uma banda deste género? É, na verdade, assim, eu sou de Bauru. Bauru é uma cidade aqui do lado de Araraquara, que fica a uns 100 quilômetros, mais ou menos. Então, a La Burca, na verdade, ela nasceu em Bauru. Eu sempre tive muito contato com música, né? Desde pequena, assim, já é uma coisa que está em mim, assim, essa urgência de me comunicar através da música. Então, desde pequena, eu fazia, eu escrevia minhas músicas, gravava, eu sou autodidata. E, então, começou lá. Eu comecei a tocar, na verdade, há 13 anos, mais ou menos. Compor com 14, né? As músicas mais punks e tal. E a La Burca, ela se formou mesmo, assim, em 2011, né? Em Bauru, porque a gente era, no início, um duo, né? Era só eu no violão, com distorção, e um baterista, da primeira formação. A gente ficou como duo até 2016, eu acho, que foi o segundo disco, Curious Eyes. A gente tem três discos, né, lançados. O último a gente lançou agora, né? O desaforo, né? Então, aí, depois disso, eu me mudei para Araraquara. Eu trabalho como fotojornalista aqui e jornalista. Então, eu vim para cá em 2015. Aí, a banda meio que ficou meio que araraquarense, meio bauruense. Agora, eu toco com... A gente está em trio, né? A gente mudou a formação em 2019. E tem um guitarrista aqui de Araraquara, que é o Daniel Guedes. Que, né, foi muito bacana, assim, ter ele nessa nova formação, né? Nesse novo disco. E também o baterista Ed Paus. A gente está entre duas cidades, né? E vamos indo, né? Mas eu sempre tive contato, realmente, com esse universo do punk, do pós-punk, do grunge, né? Eu sou da geração dos anos 90. Então, isso sempre esteve permeado, assim, na minha vida, né? E, principalmente, a gente ouvia muito isso nas rádios e na TV nos anos 90, né? Com a MTV e tal. Então, era muito fácil, assim, entre aspas. É, não era assim fácil como hoje, como tem internet, né? A gente se comunicava por fanzine, né? Aquela coisa toda de TV, da MTV, esperar o lado B começar. É isso. Sempre teve aí nas minhas veias, né? Olha, e por que o nome Laburca? Então, Laburca, assim, na verdade, é uma forma de protestar contra a opressão, né? Da Burca, né? É respeito também, né? Claro, todo o lance religioso em relação à Burca, mas, pra mim, ela veio nesse sentido de libertação, né? Embora, essa brincadeira também, né? É uma libertação também contra a opressão. Embora a gente saiba que a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, né? Ainda mais aqui no Brasil, bolsonarista, complicado, menicídio, né? Com, assim, é um... É uma dor, uma grande dor de cabeça. Sim, é uma tortura ser mulher, né? Assim, então, assim, Laburca vem nesse sentido, sabe? De força, né? Pra quebrar esses paradigmas da opressão e de se libertar. Então, é nesse sentido o nome, né? E também tem uma música. Quando a banda se formou, quando eu fiz a Laburca, eu fiz a música antes, chamada Laburca. E aí eu falei, nossa, é um nome bom pra banda, né? Então, aí veio os dois ao mesmo tempo, assim. Olha, tu começaste por referir que vocês eram o primeiro um duo. O que é que te levou depois a ter um terceiro elemento? Achavas que faltava ali mais um elemento de força, digamos assim, a nível musical, para maior impacto. Porquê é que decidiram depois passar a três? Então, é... Tipo, só eu no violão, assim. Tem hora que eu escutava outras coisas, que precisava de mais ambiência, né? De mais potência mesmo, assim. E aí eu falei, não, tá na hora. A gente até vinha, assim, tocando com participações, né? Já toquei com outro guitarrista em alguns shows. Fiz participações também com outras guitarristas mulheres de São Paulo. E aí eu falei, puxa, eu acho que tá na hora de a gente deixar o som mais cheio mesmo, né? Eu gosto muito também de guitar band, né? Eu gosto muito dessa coisa. E o Guedes, ele veio pra somar mesmo, assim. Ele é um nerd da guitarra, o guitarrista. E eu sou totalmente oposto. Eu sou, assim, empírica. Toca logo, do jeito que vai, vai. Ele não. Ele é todo assim. Então, é um equilíbrio, sabe? Então, ele cuida e eu... Olha, este disco, este terceiro disco que vocês estão a lançar agora, é o primeiro disco com esta formação nova. Foi difícil, ou esta adaptação, ou até por aquilo que acabaste de dizer em relação ao Daniel, foi difícil esta adaptação, ou foi uma coisa simples que acabou por ser mais orgânica e tudo correu bem? Não, foi simples, na verdade. Porque eu e ele, a gente se comunicou muito bem desde os começos. A gente veio fazendo, assim, umas experiências em 2019, né? Antes da pandemia. Então, a gente fazia umas coisas meio acústicas, a gente ia tirando, refazendo alguns sons acústicos. E ele captou muito bem, ele já conhecia a banda, ele já ia em show e ele toca faz muito tempo também aqui em bandas de Araraquare, não só. Ele já foi guitarrista do Jair Naves, que é um grande compositor do Brasil, de rock alternativo. Então, assim, foi fácil, na verdade. Ele só tem mesmo uma metodologia mais simples. Ele é muito, assim, nerd, né? Assim, nas coisas que ele faz. Ele estuda muito e tal. Mas foi simples, assim. E aí a gente veio testando, na verdade, essas músicas. Em português, aliás, né? Porque foi a primeira vez também que a gente... Primeira vez. Que eu começo a cantar em português, que gravamos as músicas, né? Na nossa língua. Em 2020, no comecinho do dia de 2020. Começamos... Na verdade, a gente... É, foi 2019, 2020. Aí veio a pandemia. A gente estava testando a formação, né? Para ver como que estava e tal. Porque uma coisa é você fazer um ensaio, né? E depois você está ali no palco. Então... E foi muito potente, assim. Foi, assim, casou muito a banda. Parecia que a gente já tocava fazer um tempo já mesmo, sabe? Então... Foi muito bacana. Falámos aí na pandemia. Vocês já tinham o disco gravado antes? Ou a pandemia depois também teve influência nesse processo de gravação? Teve. Como certeza teve influência, né? Tanto que foi um desabafo, assim, né? Um desaforo também. Por tudo que a gente também vivencia aqui nesse país, né? Maluco, assim, insano, né? Em relação à pandemia, né? A gente está com um presidente totalmente... Não tem nem palavras para classificar mais esse cara, né? Então, assim, tudo isso influenciou, né? A gente vive uma pandemia, assim, um genocídio aqui no Brasil, devido à Covid, né? E a gente tem um governo que é, assim, fascista, né? O Bolsonaro, ele é um... Eu não tenho, assim... É até uma coisa que... Mexe muito com vocês, exatamente. Foge, assim, do senso... De qualquer coisa que a gente possa classificar. Então, isso realmente nos tocou, assim, né? Então, teve músicas que eu fiz... Já tinha algumas músicas. Eu sou muito, assim, de ter músicas já há um tempo comigo, há uns 10 anos, há uns 5 anos. E tem hora que eu... E eu também faço na hora ali, né? Foi o que também produzi algumas no momento, né? Então, foi esse mix de sensações, né? E de urgências, né? Para se comunicar. Então, foi um disco que fala muito, também, assim, contra a opressão, né? Contra o assédio, né? Desaforo é uma música anti-assédio, né? Ela é um instrumental, né? Mas tem até o lance do assovio, assovio não é elogio, né? Então, eu penso em tudo. Na onomatopeia da bateria batendo, que é como se fosse um tapa na cara do cara, né? Então, eu pensei em tudo isso, né? Às vezes, eu dou umas piradas. Mas teve tudo a ver, né? Assim, com o contexto que a gente vivia da pandemia. E foi assim, a gente gravou... Foi em agosto do ano passado que a gente foi para o estúdio. Só que ficou só eu e o baterista no estúdio. Porque o Daniel Guedes, ele está bem recluso na pandemia. Ele não é de sair. Ele tem também familiares que são também... Que tem alguns tipos de doenças respiratórias. Então, ele se cuida muito, né? Não que a gente não esteja se cuidando. Mas... Então, ele gravou tudo na casa dele. Então, eu mandava as músicas, algumas músicas para ele. Que teve, acho que, duas músicas novas que ele não tinha tocado. E ele fez no WhatsApp. Tem hora que estressava, né? Mas foi desse jeito. A gente gravou de uma forma meio híbrida, né? Ele lá na casa dele e a gente ali no estúdio. Olha, em Portugal houve muitas bandas, muitos artistas que se viram na obrigatoriedade quase de adiar os lançamentos. Porque depois não tinham como promover os discos. Vocês passaram por essa situação ou fizeram tudo no calendário que já tinham pré-definido? Não? Não, não, não. Atrasou tudo. Atrasou seis meses o lançamento. Tá, então. A gente tinha começado a mixar, né? No final do ano foi aquele lance com a banda fazendo, né? O Daniel e eu. Mas eu não estava gostando do resultado. Então, a gente passou para uma outra pessoa que foi o Guilherme. Guilherme Vazovler. E aí, mas demorou, né? Isso fica pronto mesmo em fevereiro. Só que de fevereiro a julho, né? A gente também demorou para lançar. Porque também, assim, por conta da pandemia mesmo, sabe? Foi um momento muito perturbador, né? A gente estava vendo a escalada aqui no Brasil de mortes. Não tinha como eu celebrar a minha música naquele momento. Claro. E também, assim, a gente estava tentando fechar um lançamento de vinil. Atrasou tudo, né? Agora eu estou ainda correndo atrás de novo, porque não tinha material aqui. Então, eu estou correndo atrás agora disso para a gente conseguir lançar os 7 polegadas do desaforo. Porque é um disco curto, né? Eles são 15 minutos, né? E separar o disco, né? A gente estava ou fazendo um disco cheio, né? De, sei lá, 30 minutos, porque é o máximo que a gente faz, assim, geralmente. Nossos discos são de 30 minutos. São músicas curtas, né? Algumas ou outras são maiores. Mas eu falei, não, vamos separar. Vamos dividir. Agora lançamos esse e tal. E temos material ainda para fazer o segundo volume, né? De desaforo. Mas foi mesmo um desaforo tudo que a gente viveu aqui na pandemia. É comum na pandemia, né? Quem que não ficou louco? Olha, você já tem alguma noção de concertos que possam vir a dar ou ainda não? Não, ainda não tenho. Primeiro que, assim, a gente ainda está só com a primeira dose da vacina aqui, né? E a variante delta chegou agora aqui. Então, a gente está com muito medo, né? Não dá para afrouxar agora, para flexibilizar, né? Eu não consigo. Então, a gente ainda não está com ideia de show, assim, não. Eu acho que é só para o ano que vem, né? A gente até tinha fechado um festival, desde o ano passado, que chama Wood Gothic Festival, que é um festival pós-punk muito legal, gótico, que acontece em São Tomé das Letras, que é um dos principais festivais góticos do país, mas também está sendo adiado, né? E, provavelmente, seja esse o próximo show do ano que vem, né? Em junho do ano que vem. A gente ainda não sabe. Olha, tu há bocadinho referiste que é a primeira vez que optaste por escrever em português. Achaste que era importante falar na própria língua, uma vez que os temas que vocês abordam neste disco são tão fortes, tão direitos e tão importantes? Foi isso que te fez levar a escrever este disco em português? Sim, eu acho que chegou o momento, assim, de eu colocar para fora, de eu me expressar melhor com o meu país, né? Com as pessoas, com os fãs, enfim. Então, mas foi um processo, sabe? Eu comecei a cantar um pouco com as Mercenárias, que é uma banda pós-punk clássica, né? Aqui do Brasil. E isso me incentivou, assim, né? Eu me senti empoderada. Falei, se eu consigo cantar Mercenárias, que é uma puta de uma banda, eu vou ter que cantar minhas músicas também, né? E também teve uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, um outro episódio, que foi muito interessante. Eu estava num show, porque eu vinha fazendo umas mesclas, eu cantava um pouco em português, umas músicas, colocava algumas frases, né, em inglês, eu estava meio que testando. Até a minha, a minha capacidade. Porque eu sempre cantei em inglês, né? Assim, a gente, eu fui mais influenciada mesmo pelo punk, pelo pós-punk, né, estadunidense, inglês, enfim. E eu estava num show, que é muito bacana, que acontece numa praia aqui, numa região litorânea de Peruíbe, que é feito por um coletivo que se chama No Gods, No Masters. E nesse show, estava aqui ninguém menos do que o Penny Rimbaud, que é o do Cress, né? Banda narco-punk, né? inglesa, super conhecido. E aí o cara estava no show, ele fez um show lá. E depois do final do show da Laburca, ele chegou para mim e falou assim, você deve cantar mais na sua língua. Eu gostei muito do show, mas você deve cantar mais na sua língua. Aí aquilo me impactou também. Isso foi em 2017, eu demorei um pouco ainda, né? Demorei. Mas, e foi isso, foi um processo natural mesmo, né? De conseguir expor melhor, assim, o que eu sinto. E muda muito, né? A fonética muda muito, a entonação. Então, assim, eu estou me redescobrindo aos 40 anos cantando em português. Mas está em mim. E se calhar até em palco a tua aproximação com o público cantando em português vai ser diferente. Também, né? Com certeza. Não deu para ainda testar, né? Porque a gente fez, acho que uns quatro shows só com essas músicas, né? Então, ainda é... Eu estou louca de vontade de tocar, né? De mostrar não só essas, como outras músicas, né? Que estão aí também. Olha, este é o primeiro volume. Quando é que está previsto sair o segundo? Então, é... O ano que vem. Eu vou... Eu até estava pensando em lançar esse ano, mas vai ser muita correria. até o baterista falou para, para, porque eu sou muito ansiosa, sabe? Ele falou, não, vamos respirar e vamos fazer com calma o segundo. Porque para a gente não se atropelar e ainda aproveitar, sabe? Sentir melhor esse primeiro, né? Porque é muito recente, é um mês só. É que a gente escutou demais esse disco. Tanto que eu, assim, cansei de tanto que eu escutei. e ficamos, assim, com ele cozinhando, né? Há mais de oito meses, né? Então, é um disco legal que é muito, assim, significativo para a gente. Então, eu tenho que ainda absorver melhor esse, né? Para lançar o segundo. Mas ele já está lançado, já tem duas músicas mixadas, né? E aí, agora, é o processo de trabalhar nas outras músicas, né? Olha, fala-me um bocadinho da... Eu acho que... Um bocadinho da capa deste disco. para falar um pouco da capa. Da capa. Foi uma capa muito especial. Pois. Eu tenho um gato que se chama Michirica, né? Ele... É. E gato adora caçar, né? Esse gato, ele caça muito passarinho, né? E eu estava aqui um dia em casa e ele veio me chamar, ele veio me chamar, me chamar, ele ficava me chamando. O que que é, né? Aí, eu fui até a sala e vi a capa lá do disco no chão. Ele tinha matado o passarinho, né? Só que foi muito, muito louco, porque estava de uma forma que era uma puta de uma obra de arte, aquele passarinho ali. Porque ele tirou o coração do passarinho e o coração ficou na cabeça. Então, quando você vê aquela foto, a cabeça é o coração do passarinho. Isso diz muito também, acho que sobre mim, eu sou canceriana, né? Então, tem essa coisa muito, né? De pensar com o coração. Então, e ele me entregou aquela capa, né? O Michirica, ele é o responsável por essa capa aí, né? Coitado do passarinho, não sabe a fama, depois de morto. Mas eu enterrei o passarinho, eu fiz um funeral simbólico aqui. Verdade. Olha, há bocadinho, estavas a dizer, por causa do vinilo e tudo mais, tens noção de quando é que isso poderá estar disponível para as pessoas adquirirem? Então, o meu intuito é que é até o final do ano, até dezembro, né? Assim, aliás, eu também estou procurando selos parceiros para a gente conseguir também distribuir melhor. Olá, Portugal. Sou aqui no estado de São Paulo, enfim. O Brasil é enorme, né? Também. Então, eu estou vendo esse lance, né? Mas vai rolar, vai rolar. Olha, voltando só aqui um bocadinho atrás à conversa de ser em português, no entanto, há uma música, é uma música ou duas que são em inglês? Não, uma. Uma. Por que é que essa música está em inglês? O que é que difere essa música das outras para ter escrito em inglês? Ah, é que ela já estava feita. É uma música que já está comigo desde 2014, acho, da Angels. E eu acho que é um assunto mais, assim, íntimo, porque ela fala sobre abuso, sobre abuso infantil. Então, de alguma forma, o inglês me protege ainda. Cantar em inglês me protege. Então, acho que ainda não estava preparada para cantar algumas coisas em português. Então, é nesse sentido. E não é que eu vá deixar de cantar em inglês. Ele vai ter músicas em português também. Só que vai ter mais música em inglês, porque eu deixei fora desse. Então, no segundo disco, eu acho que pelo menos umas três músicas em inglês, e quatro músicas em inglês vão ter. Podemos pensar nesse segundo disco como mesmo uma continuação deste? É, é como se fosse uma continuação. Mas também vão ter músicas em português, com certeza, que ficaram de fora. Então, é isso. Na verdade, o desaforo é uma trilogia, assim, do anti-assédio, anti-abuso, anti-opressão, que começa com desaforo. Teve Mato Sem Cachorro, né? O que a gente fala também é que é uma... É uma ódio anti-LGBT-fobia. Eu sou uma pessoa LGBT. E o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, mulheres trans, principalmente mulheres negras. Então, a gente está no Mato Sem Cachorro, atira para matar. O tempo inteiro, esse presidente falando para comprar arma, hoje mesmo ele falou, assim, lunática, pessoa perversa. Então, Mato Sem Cachorro vem também nesse momento para a gente lutar pelo amor. A gente é o amor, a gente tem que... É humano, vamos ser humano. E a vida é só uma, não é? Oi? E a vida é só uma, vamos aproveitá-la. Exatamente, a gente está aqui agora, né? E é muito lindo, né? A gente está aqui, é um milagre, é um mistério, sei lá, entenda como quiser, mas eu acho muito louco estar viva, né? Sei lá o que é isso, mas eu estou aqui fazendo alguma coisa, né? Preciso me expressar de alguma forma e me levar o melhor de mim para fora, né? Exatamente, exatamente. Olha, pois a hipótese de vir a Portugal, fazer um concerto ou dois, ou três, ou quatro, uma tour. Eu gostaria, sim, estamos abertos e convitos, né? Quem sabe o Daniel Guedes não sai da caverna dele. Muito bem. Não, com certeza, a gente ainda não fez nenhuma tour para fora, né? A gente não saiu do Brasil. Então, é um sonho meu mesmo também fazer... Portugal, assim, é um país que eu admiro muito, gosto muito do Fado, né? Tem umas bandas muito legais, né? Mão Morta, né? Eu escutava bastante nos anos 90, é o Suãos, né? De Portugal. Deus, né? Tem uma banda muito legal também que chama The Great Lesbian Show, né? Eu acho que é muito louca essa banda, é muito boa. Nossa, é muito rica a cultura portuguesa, assim. Quando eu era pequena, eu tinha até vizinhos, tinha uma vizinha que... Nossa, era muito legal. Então, eu gostaria muito de tocar em Portugal. Fica já aqui o alerta para os promotores portugueses a ficarem atentos à Laburca. Amanda, foi um gosto ter estado aqui contigo. Espero ver-te em Portugal e ficamos à espera de uma visita tua e do segundo volume do Desaforo. Vamos ver que temas a Laburca nos traz desta vez, que sejam para agitar a sociedade e mentalidades que bem precisamos, não é? Com certeza, com certeza. Obrigada. Esperamos aí até o próximo ano, 2022, lançar o segundo volume e também voltar aos palcos, né? Tocar. Estamos abertos a convites. E muito obrigada mais uma vez, Sandra, pelo convite. A Luque e Meg também. E é isso. Obrigada. Foi um gosto muito grande. Um grande beijinho para ti. Beijo também. Prazer foi meu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.